Desde que as matérias começaram a ser veiculadas na TV Candelária, a ajuda e o telefone não para de tocar, né, Dione? Com certeza. Muita ajuda já. Estão esperando só a planta para poder começar a encostar o material. E agora a gente vai fazer, vai falar um pouquinho sobre essa ajuda. Já conseguimos o engenheiro para fazer a planta, a arquiteta que vai fazer as adaptações. Tem algumas pessoas entrando em contato também, dizendo que querem participar desse mutirão para a construção. E tem mais novidade. O Banco de Sangue também, já fizeram mutirão lá, já tem um caminhão de material, tem o Piauí também do areal que vai fazer outra doação. O Cleve Serafim já ligou hoje, fazer o orçamento para passar para ele. Tem o Oswaldo que ligou ontem, que disse também que vai dar areia. Seu Humberto da Toca do Bebê. Seu Humberto da Toca do Bebê veio aqui e nos deixou ajuda. Já há umas três vezes que ele veio, ele e o Manuel Paraíba. Olha, a gente percebe que as pessoas, quando confiam e sabem da credibilidade que é essa campanha, choradinho fica feliz. Fica? Você aí de casa já percebeu quem é que ele está imitando aqui? É Everton Leone apresentando o RO Record. Aliás, foi quem encabeçou essa campanha, foi quem deu o pontapé inicial e que mesmo se recuperando de uma cirurgia, entra em contato, está se mobilizando também. Com certeza, ele liga perguntando como é que está, como é que está vindo de ajuda, sempre nos ajudando. Também esqueci de falar do Adalto, do Rodrigues, que desde o começo eles vêm doando cesta básica, ele faz as coisas na casa dele, doando doação também em dinheiro, muito bons eles dois, o Adalto e o Rodrigues. Nessa hora que a gente vê o sentimento de solidariedade e o sentimento de amizade, porque grande parte dessa lista de pessoas que estão ajudando e cada um ajuda com o que pode e com o que tem. Um pouquinho de cada um vai fazer um montão. E essa ajuda, essas visitas também melhoram na recuperação. A gente observa que cada vez que chega alguém aqui, o rosto dele é sempre com um sorriso estampado, sempre fazendo essas graças, choradinho, choradinho. Quando as visitas vão embora, vem um pouquinho de tristeza. Ele chora bastante. A Nete veio com os amigos aqui também, nos ajudou muito. E ela veio aqui sábado só deixar um bolo para ele, porque eu disse que ele estava triste, ela fez esse bolo, ainda trouxe quente, no qual ele comeu todinho. Bom, agora a gente pede e vamos alertar, a campanha ela é séria, nós queremos ajudar aí na construção da casa do choradinho, que precisa de uma casa adaptada. Mas tem pessoas, tem pessoas aí que estão ligando para passar trótio, para passar mensagens assim, terríveis. Terríveis, coisa muito de baixo nível, as mensagens, que eu não vou nem citar o que é, né, porque não vale a pena. Isso aí a gente entrega para Deus, e a gente sabe quem liga para a gente e quem está falando a verdade também. Agora é hora de agradecer as pessoas que estão ajudando e quem vai ajudar ainda mais. A gente vê a emoção toda vez que chega alguém, que vem com alguma doação ou que liga, é dessa maneira que o choradinho fica. Agradecido. Ele que já ajudou tanta população aqui de Rondônia, agora conta com carinho e precisa dessa ajuda. É, precisa muito dessa ajuda. Eu quero agradecer também a Mara Valverde, que ela encabeçou também e ela quer ajudar. Ela está nesse hall também de amigos. Graças a Deus. Quero agradecer a todos.